Vou pagar promessa de joelhos Só pra esquecer você Vou passar os dias lá na lua E eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor E me faz tão mal Chega de sofrer Adeus, ponto final Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Vou pagar promessa de joelhos Só pra esquecer você Vou passar um dia lá na lua Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver